Mais de 150 municípios do Piauí se viram obrigados a decretar estado de emergência seja em função da seca, a maior dos últimos 50 anos ou do caos administrativo em que os novos prefeitos receberam as prefeituras A queda no fundo de participação agravou ainda mais a crise e muitos gestores enfrentam dificuldades até mesmo para garantir a prestação de serviços básicos à população Os prefeitos de Agricolândia, São João do Piauí e Luzilândia mal conseguem honrar a folha de pagamento Curiosamente, o prefeito de Monsenhor Gil, o professor Francisco Pessoa da Silva o professor Pio, gastou com a contratação de 10 bandas de forró 118 mil e 500 reais Só com palco, luz e som, o prefeito torrou 23 mil e 500 reais do erário público Esse tipo de gasto causa estranheza também aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado órgão responsável pela fiscalização e apreciação das contas das prefeituras O conselheiro Jackson Veras diz que no momento certo o caso será apreciado e julgado pelo TCE Esses gastos devem estar dentro daquela finalidade que foi dita quando dá a decretação desse estado de emergência Em alguns casos até de calamidade pública Então, isso o Tribunal vai verificar caso a caso e os excessos serão corrigidos por essa Corte de Contas Temos que ver o caso específico para uma tomada de posição E isso tem um momento certo de acontecer após a instrução dos processos pelas unidades técnicas do Tribunal Esse processo passa pelo órgão ministerial de contas e depois vem a plenária Então, quando o julgamento é que o Tribunal vai verificando a situação específica E dizer se esse caso está amparado por lei ou não